Ah, cara, é que eu não joguei bola, temos que perguntar pro Kleber, mas eu acho que é uma coisa até que vai no subconsciente, velho, você já tá com a tua cabeça, porra, onde eu vou morar, onde meus filhos vão estudar, como é que vai ser, mas não, aí é quem jogou, Kleber. Ô, mano, hoje em dia o jogador não faz nada, velho, isso aí é o empresário do cara que vai lá, arruma escola pro cara, jogador, ele entra no avião e vai viajar, ele não tem, hoje em dia não tem preocupação, jogador, ele falar que ele se preocupa com escola, ele tá de sacanagem, né, ele não vai, quem vai resolver isso lá, o próprio clube, eu quando cheguei no Cruzeiro, por exemplo, o Cruzeiro já dava tudo isso pra mim, já dava, porra, telefone, onde eu ia morar, Ah, o Cruzeiro já fazia isso, imagina lá na Inglaterra como funciona, o Dínamo de Kev, quando eu fui pro Dínamo, era assim também, então eu acho que isso aí não é a preocupação do cara, eu acredito que tenha casos e casos, tem jogador que já tira o pé, que tem medo de uma lesão e tal, mas eu acredito que tem uns caras que vai embora, você vai falar pro Felipe Melo, você foi vendido, daqui quatro meses você vai sair, tira o pé da dividida, Felipe Melo, Porra, esses caras não tiram, esses caras é competitivo ao extremo, entendeu, então assim, eu acho que depende de jogador pra jogador. E o Pepinho, ele cuidava bem de você, o Kleber, ou ele te vendia e ele nem arrumava celular, casa, escola pros seus filhos, hein? Eu tinha que acordar o Pepe no dia da viagem, que ele devia estar jogado em alguma calçada aí tomando cerveja, e o Pepinho era foda, o Pepinho, pô, esse cara é parceiro demais, me ajudou muito, mas assim, fazia nada. Você não aguentou o Zé Luiz, Klebão, aquele dia, na Rua Mauri? Foi ele que falou, ó, o cara tá aqui? Foi ele não, foi ele não, mas ele tava lá também, ele poderia ter falado, não vamos ligar, não vamos ligar, não vamos ligar pro cara, mas ele falou, não, beleza, porra, liga pro cara, vai, de repente ele só vai vir conversar, mas